com a condescendência dos diretores dos jornais e seus leitores. Coisas que fazem de mim um leigo nas questões técnicas. Mas surpreendido também, porque não sendo reconhecido como um yes-man, seria sempre um risco para quem me convida ter-me aqui a dizer algumas palavras sobre certas matérias. Sou desde os meus 8 ou 9 anos, quando me habituei a ler em voz alta a um familiar que cegara os jornais e revistas que chegavam à casa, um apaixonado pela leitura e pela informação. Mais pela veiculada pela imprensa escrita, que me permite sentir o cheiro do papel novo e das tintas, se presta a ser manuciada, relida e guardada, do que é que chega pela rádio e pela televisão, ou, mais recentemente, pela internet. Essa apetência pela informação, pelo conhecimento da atualidade e do mundo que nos rodeia, cimentou-se ao longo dos anos e obrigou-me em diversos momentos, por razões profissionais que também são de cidadania, a refletir e a intervir publicamente sobre vários temas e assuntos que me preocupam. Entendi, por isso mesmo, dever agarrar a oportunidade aberta pelo convite, que me honra, que me foi dirigido para apresentar o livro do professor João Figueira, intitulado 15 anos depois, A Imprensa Portuguesa de Macau, 1999-2014. E aproveitar para partilhar convosco algumas das minhas reflexões. O que faço, em atenção ao trabalho do autor, à consideração que tenho pelo editor, ao respeito pelo que a imprensa portuguesa tem feito por Macau e a sua gente, e ainda por razões que se prendem com o delicado momento histórico que a RAM atravessa. Começando pelo livro, gostaria desde já de chamar a vossa atenção para as citações iniciais da obra, que de uma forma simples nos introduzem naqueles que são os grandes debates, não só da imprensa portuguesa em Macau, mas do jornalismo e dos média em geral. O que eu resumiria em quatro pontos. Qual o papel do jornalista no mundo contemporâneo? Como podem os cidadãos reconhecer a verdade na informação que lhes chega? Qual o sentido da atividade jornalística? E como lidar com o gigantesco caudal informativo que nos inunda o cotidiano? O livro não responde a estas quatro questões. Antes nos alerta para elas e para o trabalho de quem faz a imprensa, alcançando-o de um modo singular. Isto é, recorrendo ao passado recente para nos dar uma panorâmica nos seus sete capítulos, das diversas fases por que passou a imprensa portuguesa em Macau, das suas preocupações e linhas de orientação, indo até à situação profissional dos jornalistas. Desse modo é-nos permitido interar-nos das dificuldades e vicissitudes por que a classe passou e que a preocupam, bem como sobre os seus dramas, incertezas e perspetivas, tarefa executada, sem esquecer uma abordagem dos principais instrumentos jurídicos que regulam, ainda que imperfeitamente, a profissão, o que é conseguido pela mão experiente do Dr. Frederico Rato. Para além de registar o cuidado colocado na investigação e redação dos textos do José Carlos Matias, que me fez regressar aos anos conturbados do vieirismo tardio, de Diana do Mar, dando conta das dezenas de jornalistas que fizeram da tribuna, do Ponto Final e do Hoje Macau o que são e de como na diversidade é possível trilhar um caminho, de Sónia Nunes, cujo sintetismo e espírito analítico importa ressaltar, de Marco Carvalho, que nos deixou um retrato cuidado da nova classe, e de ter havido também o cuidado de se registar a opinião de quem lê a imprensa. Do conjunto de capítulos do livro, saliento, em especial, a interessante abordagem que é feita em olhares cruzados sobre a imprensa, onde o professor João Figueira conversa com os diretores dos jornais de tribuna e hoje Macau, com o editor do Clarim, com o diretor de uma empresa de publicações e consultoria, com o chefe de informação e programas portugueses da TDM Rádio Macau e com o jornalista, que sendo hoje proprietário de um jornal, também foi seu diretor. Aspetos como a subsidiação pública, o reflexo desta na liberdade de imprensa, a formação e o percurso de profissionais que demandaram Macau, não foram descurados, o que contribui para a atualidade e a cotilância da discussão, oferecendo-nos uma imagem rigorosa do salto qualitativo que ocorreu com a injeção de sangue novo. Como o título da obra denuncia, a abordagem é feita na perspetiva dos últimos 15 anos, prazo relativamente curto para historicamente se retirarem conclusões. É, todavia, tempo suficiente para se adquirir uma visão global das incertezas e se poder projetar o futuro, que é aquilo que hoje preocupa jornalistas, editores e os cidadãos de Macau em geral, entre os quais me incluo. E sobre este ponto, gostaria então de vos dizer que mais importante do que aquilo a que o conceituado Adelino Gomes notou, ser o refinamento da preservação, da especificidade do jornalismo de língua portuguesa na R.A.M., O que hoje é aqui premente é separar o trigo do joio. Isto é, o mesmo que é premente em qualquer outra parte do mundo, onde a informação sofre os efeitos da catadupa de factos que é despejada à velocidade de um clique em televisões, telemóveis, iPads, computadores portáteis e toda a parafernália de gadgets, entrando muitas vezes no nosso cotidiano sem a necessária triagem por profissionais responsáveis. Alguns desses factos são mais verdadeiros do que outros. Outros resultam de simples e deliberada detropação por parte de quem os produz, quando não são mesmo falsos. A sua divulgação serve em regra interesses políticos e empresariais, tanto de gente pouco escrupulosa como de simples escrocos e marginais, cujo poder económico, não raro construído à sombra de redes clientelares, de seitas cada vez menos discretas, do tráfico de influências e da omnipresente corrupção, das formas larvares à decátedra, esta última constituindo verdadeira gangrena das sociedades contemporâneas, alimentada pela passividade das opiniões públicas e pelo conluio de agentes pouco conscientes dos seus perigos, para assim se poder impor e determinar agendas, mesmo em democracias estáveis e há muito consolidadas. Agora não se trata de querer apenas preservar em Macau a matriz de uma qualquer imprensa em língua portuguesa, porque em causa está já a defesa da própria essência do jornalismo e da utilidade da imprensa enquanto veículos imprescindíveis para a formação cívica e cultural de cidadãos responsáveis, com consciência crítica e divulgadores da notícia e do conhecimento. Isto para que os residentes, que são todos os que, pobres ou ricos, vindos, sabe-se lá de onde, aqui vivem e contribuem para a sua riqueza, possam no futuro contar com uma imprensa que contenha as marcas que em qualquer latitude se impõem ao jornalismo sério e profissional, independentemente da língua em que se exprima. Se essa defesa puder ser guiada pela imprensa portuguesa, melhor. Necessidade tanto maior quanto é certo que aqui e ali se vislumbram sinais preocupantes de controlo da realidade. Sinais próprios de estados totalitários e de autocracias obscurantistas, que, relevando do campo de uma atávica e persistente ignorância e recorrendo a uma gestão administrativa da política, colocam em causa valores essenciais do direito à informação, à liberdade de expressão e ao direito de opinião dos cidadãos e dos jornalistas de Macau. É verdade que os instrumentos jurídicos que regem a RAM consagram estes direitos. Mas será que o simples facto de estarem contidos em instrumentos legais e do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos ter sido objeto de recepção expressa no artigo 40 da Lei Básica, constitui, face aos inquietantes sinais que diariamente nos chegam, garantia da sua perenidade e assimilação pelas gerações vindouras? Eu penso que não. E digo-vos porquê. Todos vós tendes uma ideia, mais ou menos elaborada, sobre quais as linhas que devem ser usadas para tecer uma imprensa credível, respeitada e que cumpra com utilidade a sua função social. De qualquer modo, e para que este não seja um exercício inútil e as coisas não fiquem vagamente a pairar, permitir-me-lhe a referir o seguinte. Os conceitos, valores e elementos que a literatura disponível identifica como fazendo parte do núcleo essencial da ideologia do jornalismo podem ser sumariamente categorizados em cinco tipos ideais ou valores. Serviço público, traduzido na recolha ativa e na disseminação de informação. Objectividade, porque os jornalistas são imparciais, neutrais, objetivos e equilibrados. Autonomia, visto que os jornalistas têm de ser autónomos, livres e independentes no seu trabalho. Imediatismo, porque os jornalistas têm o sentido da instantaneidade, da atualidade e da velocidade inerentes ao conceito de notícia. E, finalmente, ética. Os jornalistas têm um sentido da ética, que se desenvolveu e acompanhou a história da profissionalização do jornalismo ao longo do século XX, em especial desde a adoção em 1954 do Código de Bordeus pela Federação Internacional de Jornalistas, sendo que esse sentido reflete-se em valores como a verdade e a objetividade que conferem legitimidade e validade à sua ação. A estes haverá que juntar os chamados novos valores, os new values que foram identificados por Ida Schultz, como a oportunidade, a relevância, a identificação, o conflito, a sensação e a exclusividade, aos quais ainda se poderia agregar a longa lista desenvolvida por Arcap e O'Neill. Vou esquecer os segundos e focar-me apenas nos primeiros, porque, em meu entender, constituem a infraestrutura em que assenta uma imprensa livre, ou seja, os valores que deverão ser sempre preservados pelo jornalismo, independentemente da latitude e da umidade do ar onde se exerça. A isso também me obriga o facto de haver quem hoje se predisponha a dar forma de lei à proibição do exercício do direito de opinião e crítica em termos tais que se admite acabar com comentários de análise política às campanhas dos candidatos que se apresentem a eleições a pretexto da manutenção de condições de igualdade entre todos os que se candidatem. A zelosa preocupação pela igualdade faz-me recuar a memória a Portugal e a Barcelos às eleições marcelistas de 1969, quando o doutor Meli Castro, penso eu na sua ingenuidade, referiu exultante na tomada de posse das comissões conselhias da União Nacional de Braga e Viana do Castelo que, cito, o Governo anunciou, com todas as letras, que as eleições vão se disputar em igualdade para todas as candidaturas dos deputados da nação. Sabe-se qual foi o resultado. A União Nacional elegeu todos os 130 deputados. A ideia que anda pairando por aí, como se fora mais um OVNI, suscetível de impedir um jornalista ou analista descrever num jornal que o rei vai nu, por mais aberrantes, demagógicas e irresponsáveis que sejam as propostas eleitorais dos candidatos, é tão tenebrosa que a hipótese dos cidadãos de Macau virem a viver numa sociedade sujeita a tal espartilho assume fórios de catástrofes. Recorde-se que ainda faltam mais de 30 anos para o final do período de garantia conferido aos cidadãos de Macau pela China e Portugal, que se manterem inalterados durante 50 anos o sistema capitalista e a maneira de viver anteriormente existentes, na qual se inscreve a liberdade de opinião e crítica ao processo eleitoral, aos programas e às candidaturas. Estou por isso convicto de que os desafios que se colocam à imprensa de Macau residem na melhor forma de preservar a sua autonomia e independência até ao final do período de transição, contra as tentativas subliminares de cerceamento dos direitos dos residentes e no modo como os seus jornalistas profissionais continuarão a honrar os seus compromissos éticos, cumprindo a missão de serviço público com objetividade, atualidade e, sublinho, utilidade. Quanto à autonomia, seria importante que os poderes formais e informais, de direito e de facto, tivessem presente que uma imprensa livre, aberta e não capturada por interesses particulares, como escreveram vários autores, serve não só de ponte entre o governo e os seus cidadãos, como reduz a corrupção e contribui para o crescimento económico. Quanto ao segundo ponto, que também me é caro na minha profissão, em relação à preservação do sentido ético da profissão, considero fundamental que se avance rapidamente no sentido da autorregulação e da adoção de um código deontológico, ainda que imperfeito, que possa servir de escudo protetor dos jornalistas contra as investidas da subserviente e cada vez mais petulante casta dos burocratas. Os jornalistas podem não concordar sobre o que querem consagrar num código deontológico, mas sabem bem o que não lhes convém. Os média, os jornalistas e o jornalismo, como qualquer outra profissão, vivem num ambiente de constante mudança económica, política, cultural e tecnológica. Como em qualquer profissão, a sua ação deverá ser objeto de escrutínio e os jornalistas deverão ser os primeiros a procurarem saber como é que os destinatários da sua atividade avaliam a sua performance. Uma profissão, uma atividade, define-se pelos atos materiais que a caracterizam, pela arte dos seus profissionais. Mas é pelos valores que acolhe, pelo modo como os pratica cotidianamente e os coloca ao serviço da comunidade que serve, pela tenacidade com que os defende no exercício dessa profissão, que conquista a sua credibilidade e o respeito da comunidade. Enfatizo, deste modo, na linha da obra do professor João Figueira, a necessidade de Macau continuar a ter bons profissionais, os mais íntegros, de boa índole e melhor formação. O livro do professor João Figueira é sobre este ponto elucidativo, demonstrando o papel da renovação da imprensa portuguesa e a necessidade de se continuar por aí. Vivemos numa sociedade onde o governo é forte na aparência, mas que se mostrou nestes 15 anos extremamente puroso e permeável em interesses particulares. Circunstâncias que o levam, por vezes, a mostrar-se fraco e submisso para com os fortes e autoritário para com os fracos. Há gente mínima por aí a toda a volta, que escreve ou não, mas lê. No caso do Herberto, lia poemas bárbaros. Para nós, lê a imprensa em português, em chinês e em inglês. Os valores que guiam uma profissão são a ideologia dos seus profissionais. É esta ideologia que lhe confere identidade e contribui para a valorização da sua imagem, tornando-a merecedora de crédito. A acomodação mercenária e laudatória da imprensa ao poder político e económico, como a miúde tenho visto por aí, não é um padrão de sociedades desenvolvidas, muito menos de uma imprensa livre, de editores responsáveis e de um jornalismo profissional. Termino recordando palavras do saudoso Manuel António Pina, que nos alertou para a corrosão dos alicerces do edifício da coragem cívica em que se forjou historicamente o jornalismo. Escreveu ele que hoje o jornalismo já não diz. Diz que se diz. Eu espero que nos próximos 15 anos a imprensa de Macau continue a dizer e que o cinismo e o excesso de prudência que o Pina criticava, com ou sem subsidiação pública, não a impeçam de dizer. Porque só assim cumprirá a sua função. Era isto que eu tinha para vos transmitir. Poderia ter falado de outras coisas. Provavelmente elas virão-me depois a lume durante o debate. E resta-me agradecer a vossa atenção e depois esperar pelo debate. Porque estarei disponível naturalmente para esclarecer alguns dos pontos que aqui referi. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço a vossa presença neste final de tarde, princípio de noite. O lançamento de um livro, a apresentação de um livro, é por norma um pretexto para encontros e para reencontros. E este, de facto, não foge à regra. Portanto, é um pretexto para não só voltar a uma terra que me acolheu bastante bem, onde eu fui bastante feliz e que encontraria aquela velha ideia de que nunca se deve regressar a um sítio onde já se foi feliz. Eu sou um, enfim, muito rei e decidente neste aspecto. Tenho vindo com alguma regularidade a Macau. E, portanto, foi um pretexto para cá voltar. Foi um pretexto para reencontrar velhos amigos, velhas amizades e algumas delas já não via há vários anos. E, portanto, é bom que um livro seja também este espaço de encontro, este espaço de amizade. Eu queria, em primeiro lugar, começar por dizer que, de facto, estou aqui. Enfim, o meu nome, como coordenador do livro, mas ele é, para o bem ou para o mal, é um livro que resulta de um trabalho de equipa e um trabalho de equipa que eu considero que foi bem conseguido. E eu queria justamente começar por dizer os nomes das pessoas que comigo fizeram este livro e aqui sem qualquer tipo de hierarquia, apenas e só, como se diz no teatro, por ordem de entrada em cena, ou seja, que é seguindo a ordem dos capítulos. Então, o José Carlos Matias, a quem agradeço, a Diana do Mar, a Sónia Nunes, que está ali meio escondida, o Marco e o meu querido amigo também, Frederico Rato. E, portanto, são estes os autores que comigo, portanto, quatro deles, jornalistas, em Macau, há alguns anos. E o Frederico Rato, que todos, sebejamente conhecidos por ser um grande especialista em matéria no direito e, sobretudo, nas questões ligadas às questões da liberdade de expressão e de opinião e ser uma pessoa que há muito tempo analisa e pesquisa e debate as questões ligadas à ética e à ideologia, enfim, na sua conjugação com o ordenamento jurídico de Macau. Queria também agradecer, naturalmente, a outras três entidades que foram fundamentais também para a concretização deste projeto. Desde logo, a entidade que nos acolhe aqui hoje, a Fundação Recunha, a Editora Livres do Oriente, aqui representada pelo Rogério D. Tronco Coelho, meu querido amigo também de longa data, e ainda a Fundação Macau. Portanto, são estas as entidades que eu também tenho que agradecer o apoio que foi prestado. Agradeço, naturalmente, também ao Dr. Sérgio a disponibilidade desde o primeiro momento para vir, enfim, fazer a apresentação e, sobretudo, aproveitar também este espaço e este momento de liberdade para discorrer a pretexto do jornalismo, a pretexto da liberdade que o jornalismo convoca para poder também, no fundo, provocarmos, se quisermos colocar as questões nesses termos, com outras questões e com outros temas que, de uma forma direta ou indireta, têm a ver com o jornalismo, mas têm muito mais a ver com a cidadania, ou seja, têm a ver com aquilo que nós somos, com aquilo que fazemos em sociedade, ou seja, com a responsabilidade que nós temos também enquanto consumidores de informação. E, portanto, o jornalismo em primeira instância é algo que não tem a ver só com os jornalistas, tem a ver com os cidadãos, porque esse foi, de facto, o ponto de partida para este trabalho, que é, no fundo, colocar uma questão que é para que serve, para que serve o jornalismo e mesmo quando hoje se discute se o jornalismo está em crise, os problemas que o jornalismo tem, há quem diga que ele estará, enfim, quase a acabar, há quem diga que ele está numa crise de identidade terrível. Este é um problema que não diz respeito aos jornalistas, não diz respeito ao jornalismo, diz respeito a todos os outros, diz respeito, se quisermos, à própria democracia, porque a democracia tornou-se mais forte, as sociedades democráticas tornaram-se mais transparentes, tornaram-se mais exigentes, à medida que o jornalismo foi também ele próprio sendo mais exigente, sendo ele também um construtor de pluralidades, de pluralismo, de opiniões e, portanto, ajudando a construir também um espaço amplo de liberdade. Aliás, há muitas liberdades que são muito posteriores à liberdade de informação e foi justamente com a liberdade de informação que foram sendo conquistados outros direitos, como, por exemplo, o direito das mulheres ao voto em algumas sociedades e em alguns países. Portanto, a questão do jornalismo de facto é o pretexto para nós nos discutirmos, a nós próprios e para, sobretudo, olharmos para as sociedades que habitamos, para as sociedades que ajudamos a construir e, nessa perspectiva, somos corresponsáveis dessas mesmas sociedades. O que isto tem a ver com a imprensa de Macau, sobretudo entre 1999 e 2014? Eu acho que tem um pouco a ver com tudo isto. Desde logo, porque, se falamos de jornalismo, estamos a falar da vida em sociedade, não é? Havia, aliás, havia e há, que infelizmente ainda é vivo, um diretor do importante jornal italiano, do La República, e que um dia, numa entrevista feita pelo El País, lhe foi colocada esta pergunta o que é para si o jornalismo? E ele dizia que é para mim, enfim, esta resposta que ele deu, talvez a resposta, enfim, a definição mais notável que eu conheço de jornalismo, mas ao mesmo tempo também é mais simples e talvez por ser mais simples eu entenda que é mais notável. E então dizia o diretor do La República que o jornalismo ou os jornalistas são pessoas que contam às outras pessoas histórias da vida das pessoas. Ou seja, o jornalismo não é nada mais do que isto. O jornalismo é precisamente contar a todos nós aquilo que tem a ver com a nossa vida em sociedade, aquilo que tem a ver com aquilo que nós somos, com aquilo que nós fazemos, com os nossos anseios, as nossas aspirações, as nossas ambições, os nossos interesses também. Ou seja, nas sociedades exigentes, competitivas, com conflitos de interesses, naturalmente que o jornalismo não pode estar indiferente a isto. O jornalismo tem ele próprio de ser também um espaço de conflito de interesses, um espaço também onde estes defeitos todos e estas virtudes também existem. Ou seja, o jornalismo não existe num patamar exterior à sociedade. O jornalismo não é qualquer coisa em que a sociedade está aqui e depois ali fora está o jornalismo. Não. O jornalismo está no meio da sociedade e é aí que ele deve estar e, por isso mesmo, ele consegue e deve conseguir conjugar todas essas virtudes, todos esses defeitos. ou seja, deve proporcionar a discussão e o debate da vida complexa ou das sociedades complexas que hoje existem e nas quais nós habitamos e vivemos. Ora bem, este livro, estes 15 anos que aqui falamos, eu diria que a primeira impressão que se pode extrair daqui e sem estar aqui a querer substituir-me ao Dr. Sérgio na questão da apresentação mas para tentar no fundo seguir aqui uma linha de raciocínio aquilo que se pode extrair daqui é que estamos perante uma realidade uma realidade de alguma complexidade porque estamos numa realidade que eu diria que é quase única que é uma realidade de uma comunidade falante de uma determinada língua que tem um conjunto vasto e variado de órgãos de comunicação que lhe são dirigidos ou seja, estamos a falar de uma comunidade escassa de falantes de português e que tem a sorte e o privilégio de ter três jornais diários mais dois semanários fora a rádio e televisão e aqui não constam no estudo ou na abordagem deste livro e se o jornalismo é não é objetivo no sentido de que aceita a subjetividade do olhar subjetividade da perspectiva de quem o faz e ainda bem que assim é porque senão o jornalismo era todo igual se as coisas fossem todas objetivas bastava ver um órgão de comunicação porque a realidade era aquela e não poderia ser outra não, a realidade é poliédrica isto é ela tem várias formas de ser vista várias formas de ser interpretada e por isso mesmo ela é subjetiva porque nós vemos as coisas e interpretamos as coisas em função da nossa subjetividade e portanto a partir daqui digamos que o livro não pode também escapar a isto que é a própria subjetividade do olhar dos autores que tiveram total liberdade para em função da temática e do desafio que foi proposto para cada capítulo cada autor teve a liberdade para desenvolver o trabalho de acordo também com a subjetividade do seu olhar e da forma que melhor entendeu e na minha forma de ver o fez e o fizeram bastante bem por outro lado esta complexidade que nós percepcionamos e por aqui transparece um pouco e que provavelmente vocês que estão aqui todos os dias e portanto lidam e contactam diariamente com esta imprensa provavelmente até percebem isso e se é percebem isso e se percebem melhor do que eu diria que talvez essa complexidade também tenha sido ela responsável por algo que a mim de certa forma também me me surpreendeu e se eu comecei por agradecer naturalmente aos coautores do livro também quero agradecer aos cidadãos de Macau aos leitores de jornais de Macau que aceitaram liberamente colaborar cooperar com o capítulo 6º em que é totalmente preenchido com respostas a um pequeno inquérito de três perguntas e de facto se não houvesse essa cooperação esse capítulo não teria sido possível e é também de toda a justiça eu agradecer e enaltecer esse ato não só de liberdade mas também de grande cidadania porque para grande surpresa minha e talvez aqui resida mais uma das especificidades de Macau e há pouco o doutor Sérgio quando falava na questão também da liberdade e enfim como que nos desafiando também na nossa responsabilidade de cidadãos dizia eu que fiquei um pouco surpreendido quando algumas pessoas a quem eu enderecei o convite para responderem este pequeno inquérito algumas delas nem sequer me responderam apesar de eu reiteradamente pedir que dissessem que respondessem e outras que responderiam mas apenas e só sob anonimato claro que isso estava fora de questão estava fora de hipótese e portanto isto aqui também de certa forma nos dá se quisermos enfim é uma outra forma portanto enfim se eu estou aqui a partilhar convosco esta esta pequena experiência ou esta pequena narrativa é no fundo para talvez realçar algo que está presente aqui nestas minhas palavras que tem a ver com esta singularidade com esta especificidade toda mas que não deixa de ser complexa em 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 tudo isto eu gostaria que que este livro fosse olhado também na lógica de uma espécie de mosaico ou seja naturalmente que cada capítulo encerra uma história portanto ou seja tem um tema que é lançado e que procura no fundo abordá-lo tratá-lo mas que que a história na sua ao longo das páginas todas ela seja entendida como uma espécie de mosaico ou seja em que as diversas questões se vão como que interpelando interpelando ou completando umas umas às outras e é por isso que o livro também e que não é muito vulgar em obras desta natureza inclui uma mesa redonda ou seja uma entrevista coletiva uma mesa redonda não é mais do que uma entrevista coletiva a diretores responsáveis editoriais justamente para que eles também tenham oportunidade digamos de dizer a sua verdade a sua verdade é evidente que quem é jornalista sabe que uma entrevista é é uma verdade que é construída segundo a perspectiva que o entrevistado quer dar por muito por muito que ele possa ser questionado é evidente que ele tem sempre a capacidade de fazer valer a sua a sua a sua perspectiva o facto aqui de haver vários vários intervenientes permite que algumas questões possam estar de facto em possam suscitar perspectivas diferentes possam suscitar formas de ver e de entender as coisas de forma diferente justamente para quê justamente para ressaltar para fazer para fazer vir à superfície uma vez mais algumas algumas contradições que existem algumas algumas conquistas alguns consensos mas uma vez mais também as questões mais dilemáticas mais complexas mais problemáticas que uma que o exercício desta profissão num território escasso num território pequeno em que todos nos conhecemos uns aos outros e onde existe à partida aqui uma dificuldade enorme que é a de que nenhum dos autores tem um distanciamento desejável face à realidade sobre a qual está a escrever ou seja é evidente que o jornalista tem a prática de escrever enquanto a história está a acontecer portanto o historiador do momento como dizia o Camus portanto o jornalista está a escrever ao mesmo tempo que o acontecimento está a decorrer portanto ele tem que ter essa capacidade porque a pressa da atualidade da notícia da reportagem isso exige um trabalho desta natureza exige ou exigirá a prudência de um distanciamento maior ora bem quando estamos a escrever sobre um momento que terminou ontem naturalmente que esse não é o distanciamento ideal e nesse aspecto digamos que estamos diante de uma dificuldade acrescida ou se quisermos colocar as questões novos termos diante de um desafio maior que o tema nos convoca e que o tema nos suscita eu terminaria dizendo que o livro não pretende no fundo ser uma espécie de de vadmecum ou seja no sentido de que tem respostas que são as respostas ali prontinhas prontas a servir sobretudo pretende sobretudo ser mais um ponto se quisermos de reflexão fazer uma espécie de primeiro ponto da situação sobre isto sem que esta abordagem possa impedir possa inibir outras abordagens sobre o mesmo período com outros pontos de vista portanto ou seja nesse aspecto é uma espécie quase de obra aberta e sobretudo sem esquecermos que há naturalmente outros protagonistas como seja o caso por exemplo da rádio e da televisão que justificariam e que justificam também trabalhos desta natureza e abordagens desta dimensão uma vez que são também meios muito presentes e que têm um papel fundamental no dia a dia da comunicação e da informação em Macau finalmente mesmo para terminar eu gostaria de salientar um aspecto ou dois um que tem a ver com para quem vem de fora neste momento já porque sou uma espécie de estrangeiro estrangeirado que é a questão do financiamento público da imprensa esta é uma questão que em muitos sítios e sobretudo em Portugal há um grande preconceito em ser discutida e quando se fala quando se diz que a imprensa em Macau tem o apoio oficial a primeira o primeiro comentário é logo dizer estão feitos do poder e tal enfim vou fugir agora a simplicidade da contra-argumentação mas para dizer que esta realidade eu diria que deveria ser um estudo de caso para muitos outros sítios a começar por Portugal numa altura em que o jornalismo está em crise sobretudo a imprensa está em crise esta é uma questão que deveria ser clara e frontalmente analisada debatida discutida sem qualquer tipo de preconceito sem qualquer tipo de questões eu aliás costumo a este respeito salientar que já há vários anos alguns autores norte-americanos que querem colocar isto na agenda pública e na agenda política ou seja a discussão do financiamento da imprensa este é um aspecto fundamental e um aspecto que eu e que perpassa e que perpassa aqui muito por este livro e que é de facto um exemplo um exemplo mudável e o outro quando se diz que Macau tem muitos jornais e que também é referido neste aspecto aqui no livro justamente lembrando um outro caso há cinco jornais polacos em Liverpool Liverpool tem nos censos 2011 tinha cerca de 22 23 mil cidadãos polacos registados e portanto Liverpool tem cinco jornais polacos portanto quando se diz que há muita imprensa portuguesa em Macau portanto temos este exemplo também em Inglaterra ou seja teremos que sempre ser muito cautelosos nos juízes que fazemos nos juízes que fazemos e nas análises que são feitas para que as coisas sejam um pouco mais consistentes na sua abordagem e portanto era de uma forma muito sintética muito sumária também sem nos cansar muito é isto que eu gostaria de dizer sem me querer substituir ao livro sem me querer substituir à apresentação notável que aqui foi feita pelo doutor do doutor Sérgio portanto agradecer agradecer a vossa a vossa presença esperar que aqueles que decidam ler o livro possam ter algum algum prazer nisso e se ficarem muito zangados que se zanguem mas que tenham uma boa razão para isso o que é sempre ótimo quando nós nos zangamos com uma boa razão o problema é quando nós nos zangamos e não temos razão nenhuma para isso muito obrigado penso que haverá uma série de perguntas a fazer o curso também é a primeira portanto podemos passar à segunda bem passávamos já à segunda ora muito obrigado eu gostaria de começar precisamente por um dos temas que acabou a sua intervenção no financiamento público da imprensa e queria citar ainda não tive tempo de ler o livro mas já o folhei e gostaria de realçar aqui um pequeno extrato que o doutor Frederico Corrado refere que eu acho que é muito importante relativamente a essa questão ele diz que aqui em Macau há financiamento aos órgãos de comunicação social a imprensa escrita mas que não há aqui uma intenção de controle do governo antes pelo contrário é de manutenção de uma imprensa escrita em língua portuguesa que eu acho que é um aspecto que realçou eu acho que é muito importante eu acho que os jornalistas prestam um serviço público fundamental para o cidadão como referiu e por isso eu acho que é importante que haja financiamento público dos jornais de alguns critérios entre alguns critérios razoáveis naturalmente era esse aspecto que também realçou e que o doutor também Sérgio referiu na parte final esta questão da subsidiarização que era importante agora um outro aspecto que está a acontecer também no mundo na Europa em Portugal é uma outra questão que é para garantir a independência do jornalismo que tem a ver com uma questão dos detentores dos meios de comunicação social portanto é um aspecto que eu acho que é muito interessante Portugal fez o ano passado precisamente uma lei em que obriga e dar um caso concreto para percebermos o que é que está aqui em causa em que seja vá lá descrito portanto no jornal não apenas os proprietários ou a empresa proprietária do meio de comunicação social mas também os próprios detentores de ações nomeadamente é obrigatório um acionista que tenha mais de 10% é obrigatório a referência para que nós também o cidadão não é e os jornalistas sabem para quem trabalham eu acho que é importante não é que como referiu e é importante que isto se assuma todos os jornais há interesses há interesses económicos sociais políticos que estão por trás do jornalismo obviamente e isto era importante em termos de transparência e era isto que eu queria colocar esta questão gostaria de ver a sua opinião se em Portugal essa evolução está a ser concretizada se o leitor já pode identificar quem são os acionistas que estão por trás daquele jornal e para poder também escolher perante a tal pluralidade de órgãos de comunicação social que possa escolher portanto e estar bem informado de quem está por detrás e desses interesses e saber reconhecer e saber selecionar portanto era esta questão que eu queria muito obrigado a questão do financiamento tudo enfim eu não ficaria só pelo financiamento dos jornais enfim aqui é o que está mais em calva porque estamos a falar de imprensa mas aquilo que hoje nós devemos devemos discutir é já o modelo de negócio dos médias porque essa é a grande questão porque os jornais mais cedo ou mais tarde eles vão acabar aos poucos eu penso que não há grandes ilusões não há grande enfim é preciso ser um um gênio para para poder para poder prever isso é evidente que não quer dizer que vai acabar portanto claro que vão subsistir órgãos se calhar para pequenos nichos de coleções etc mas o jornal como grande meio de comunicação a prazo ele estará ele estará acabado portanto isso é algo que já está a ver-se já está a ver-se portanto isto não só não só nos grandes títulos portanto nos Estados Unidos em Grã-Bretanha por aí fora em que as tiragens enfim e as tendências nos levam a isso uma série de grandes cidades americanas já não têm nenhum jornal por isso simplesmente em papel e em Portugal as tiragens estão pelas ruas da amargura quando nós vemos jornais que nos habituámos enfim é uma grande consideração por eles portanto eu não queria ser deselegante e estar agora aqui a nomeá-los mas todos nós sabemos como diria o outro de que é que estamos a falar e grandes órgãos que há meio-duzio de anos vendiam e tinha uma circulação de 80 70 100 mil exemplares e que hoje tem circulações residuais 13 mil 14 mil enfim portanto significa que a prazo esses órgãos estão condenados o problema é que mesmo nas dedicações eletrónicas o negócio está péssimo e por isso a questão do financiamento remete hoje muito mais para isto para a questão do modelo de negócio e este é um problema complexo é um problema muito difícil um problema muito muito difícil de 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 solução e é um problema tanto mais difícil porque nós também não ajudamos nada enquanto cidadãos não nós não ajudamos nada porque nós durante muitos anos habituávamos-nos a chegar à banca e comprávamos os jornais e pagávamos por isso e hoje achamos que podemos ter isso de borra na neta e não queremos pagar nada e então e então nós temos que nos defrontar perante este dilema que é o seguinte que é isto é eu costumo dar este exemplo era ótimo vivermos numa sociedade em que pudesse fazer download da eletricidade não pagar a eletricidade em casa ou fazer download da água chegava ali fazia ali um download qualquer e tinha água gratuita e eletricidade gratuita etc nós temos que perceber se o jornalismo de qualidade exigente é ou não é um bem de primeira necessidade esta é a primeira questão que nós que nos devemos colocar em consideração o jornalismo é ou não é um bem de primeira necessidade se é um bem de primeira necessidade ele tem que ser pago porque ele tem que ser exigente para ser exigente tem que ter bons profissionais e se tem que ter bons profissionais eles têm que ser pagos com dignidade já não digo ter os ordenados enfim aqui que a TDM deve pagar os jornais aos seus grandes jornalistas às suas fias enfim bem pagas mas ter um enfim ter ironias à parte ter uma ter empagos com dignidade ora bem nós nós temos que estar disponíveis para isso e se nós nos demitimos desse papel nós estamos a permitir que sejam outros a viabilizar os órgãos os médias então se são outros a viabilizar os órgãos quando eu digo outros digo publicidade digo anunciantes digo interesses económicos enfim tudo o que quisermos se são eles que viabilizam nós não temos nada a que exigir nós não temos nada a que exigir isto é nós podemos exigir se formos uma parte ativa do processo quando nós nos demitimos de ser uma parte ativa do processo acabou nós não podemos exigir portanto este é desde logo um problema que nós nos devemos colocar a nós próprios o que é que eu devo fazer qual é a minha responsabilidade e tudo isto vai no fundo depois desaguar na segunda questão na questão da da questão da liberdade na questão da transparência na questão de no fundo eu perceber e saber que este órgão de comunicação tem estas posições assim assim não é porque e eu sei que os seus acionistas têm interesses nesta área ou naquela ou naquela é evidente que isto ainda não é não tem essa transparência nós não sabemos ou só os cidadãos mais se calhar mais curiosos mais escarcidos poderão poderão saber isso a esmagadora maioria das pessoas nem sequer se calhar pensa nisso não é pensa nisso mas é evidente que eu também partilhei dessa ideia o jornalismo deve se o jornalismo quando quando se julga no direito de questionar qualquer outro tipo de instância seja instância política judicial económica seja se ele se arvora no direito de de pôr em causa de questionar qualquer outra instância e mais e dizer que essas instâncias sejam transparentes no exercício do poder etc etc o jornalismo tem de começar por ser ele próprio uma entidade transparente isto é ele não pode exigir aos outros aquilo que ele não é capaz de fazer que ele não é capaz de 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 mostrar portanto agora então processo enfim que como que há aqui uma quase que aqui uma espécie de relação dialética quer dizer nós também temos de ter também temos de ter aqui uma parte ativa em tudo isso não é e quanto mais exigentes quanto mais ativos forem os os seus forem os leitores de um órgão de comunicação independentemente da plataforma em que ele seja lido melhor ele será isso não acho eu posso já agora relativamente aos dois aspectos que foram ali levantados pelo Nuno e aquilo que o professor João Figueira acabou de acabou de dizer em relação ao financiamento público o Nuno referiu ali o aspecto desse financiamento em Macau teria eventualmente a ver com a necessidade de manutenção de uma imprensa ou de um determinado tipo de imprensa ou de uma imprensa em língua portuguesa a questão do financiamento é uma questão muito importante já foi já foi referida está aqui também no livro e eu a mim não me faz qualquer confusão há aqui um aspecto em relação ao jornalismo e aos jornais e à imprensa que se calhar estou a falar sendo um leito aqui ao professor que é um especialista da matéria é porque se calhar a imprensa e os jornais ainda não são vistos atualmente como hoje em dia nas sociedades desenvolvidas se olha para os partidos políticos o financiamento dos partidos políticos começa dentro de uma ótica daquilo que uma politóloga holandesa Van Biesen chamou de utilidade pública ou seja os partidos são hoje vistos em determinadas sociedades como como entidades ou como organizações ou associações de interesse público e com utilidade pública e portanto se têm utilidade pública é porque cumprem uma determinada função e se não têm os meios necessários para poder cumprir é necessário que o Estado providencie portanto a questão do financiamento para mim em relação aos jornais é uma questão muito clara eu entendo e vejo os jornais a imprensa em geral como sendo uma utilidade pública e sendo uma utilidade pública eu penso que devia de ser compartilhada o professor João Figueiro perguntava dizia há pouco portanto que se os jornais vão acabar se não vão acabar nós não pagamos nada os cidadãos pagam os seus impostos e se a imprensa for vista como uma utilidade pública estaremos todos a contribuir para a sua manutenção para a sua sobrevivência e a garantir ao fim e ao cabo que ela cumpra cumpra a sua função por outro lado em relação à questão da transparência esse também parece que é um ponto essencial mas isso depende depende muito depende não só das leis como depende dos próprios profissionais e tanto deverão ser os próprios profissionais quem faz a imprensa dizer esta é a minha agenda de interesses estas são as ligações que eu tenho ou não tenho porque é fundamental que a questão da transparência também está muito associada do meu ponto de vista ao aspecto da credibilidade porque à partida quer dizer os leitores não não têm qualquer parte e peri em relação aos jornais ou às notícias que lhes chegam mas é evidente que em determinadas alturas em determinadas situações eles estão confrontados com uma notícia que não é verdadeira ou com uma notícia que está a ser veiculada se calhar transmitida de uma forma que não é mais correta ou mais adequada e começam a ficar diria de pé atrás e portanto e aí começa a haver também alguma alguma desconfiança mútua entre quem faz a notícia e quem produz os jornais e quem e os seus destinatários e portanto a questão da transparência é importante do ponto de vista económico saber quem é que tem as ações quem é que é o proprietário do jornal também está muito ligada do meu ponto de vista com uma outra questão que tem a ver com a dignidade do exercício da profissão e em relação a isso independentemente do poder de qualquer grupo económico do valor das ações isso só depende dos próprios profissionais e da maneira como encaram o exercício da profissão mas isso é assim no jornalismo como penso que seja também qualquer outra profissão será na engenharia na arquitetura no direito com o advogado não é quer dizer não pede um parceiro quer dizer o parceiro é acomodado à vontade do cliente quer dizer o advogado diz não o parceiro que eu dou é este pedir uma opinião eu dou a opinião a opinião a minha opinião não é condicionada portanto o meu trabalho e acabou depois faço o que entenderem com o parceiro é isto só que eu queria acrescentar só queria só queria trazer aqui à colação uma experiência que é a seguinte o apoio à imprensa tem uma grande defesa é que não é um só jornal existem na parte portuguesa existem cinco jornais portanto se o se o se o poder não se não ficar satisfeito com a atuação do jornal não tem nenhuma capacidade para lhe cortar o financiamento a não ser que haja um processo judicial que leve a essa situação portanto o facto de ser mais do que um jornal protege esta protege e torna de facto independência aos jornais isto vem a propósito porque em 1982 tinha eu acabado de criar o gabinete comunicação social e uma das primeiras medidas que se tomaram foi acabar com o subsídio que se dava a um jornal que na altura não cumpria nenhumas regras de ontologia que era a Gazeta Maquiense e ao acabar com esse subsídio sugeri que lhe fosse dada publicidade institucional para haver uma troca de serviços e não haver aquilo que era entendido como uma tentativa do poder comprar o jornal nessa altura sendo o único só leitura que se fazia é como o jornal diariamente fazia não críticas mas ataques da forma mais suer possível em elementos da administração e a não só qualquer apoio que se desse era entendido como uma tentativa de comprar comprar o jornal hoje o facto de serem vários jornais e de ser não só para a imprensa da portuguesa como a imprensa jonesa cria um muro de estabilidade e de defesa que é difícil acabar com esse é difícil acabar com esse com esse apoio e é difícil encontrar essa independência que a imprensa exerce boa noite eu sou jornalista e residente de Macau eu gostava que esta conversa se centrasse um pouco mais nas especificidades de Macau nas idiosincrasias relativamente àquilo que já foi falado à participação do público e essa dialética entre os leitores e os jornais eu creio que ela falta da parte do público os jornais e os médias em geral são reflexo da sociedade em que se inserem e que a sociedade parece-me um pouco apática era importante falar-se disso a questão do financiamento penso que é uma falsa questão enfim não se tem colocado em causa ela existe é assim está determinada por lei mas ainda no aspecto económico há aqui a Macau uma especificidade não se encontra noutras localidades noutros lugares que é mais interessante parece-me que é o facto de aqui os meios de comunicação serem dirigidos pelos donos em serem administrados e dirigidos enfim umas vezes são é por fases mas essa questão acontece e isso levanta algumas questões é discutível se deve haver ou não uma linha divisória entre a administração e a direção editorial para que a direção editorial não seja imune ou seja imune às pressões que a administração por via económica talvez não seja penso que essas são algumas questões que podem ser alvo de debate nem sempre isso acontece aqui em Macau e nesse sentido também enfim os parabéns pelo livro trata de muitas questões algumas pela rama enfim percebe-se é um escopo alargado mas é necessário é necessário uma profundidade maior nesse sentido também gostaria de dizer que o fenómeno dos média Macau de língua portuguesa não tem tido muita atenção por parte da academia e muitas vezes da academia de Macau era importante que isso mudasse no futuro obrigado sobre o aspecto que refere da propriedade ou seja jornais enfim muitas vezes nem sempre foi assim mas neste momento quase poderíamos dizer que são dirigidos por jornalistas portanto que são jornalistas que são proprietários também dos jornais eu devo dizer eu devo dizer que pessoalmente tenho pena que este tipo de experiências não sejam mais não sejam mais frequentes nós tivemos em Portugal por exemplo uma boa experiência que depois enfim depois foi evoluindo para outras formas mas tivemos uma experiência a este nível muito interessante que foi o semanário jornal foi fundado em maio de 75 como já anteriormente enfim num outro contexto etc etc pós-guerra o Le Monde embora enfim muito apoiado e instigado pelo general de golo mas no fundo também resultou digamos assim de um conjunto de jornalistas e que constituíram esse esse projeto enfim e há outros há outros há outros há outros há outros exemplos de facto enfim se calhar os jornalistas estão muitas vezes às questões da não sei se é da gestão se é de tomarem o seu destino nas próprias mãos mas de facto me parece a mim que esse é um modelo que deveria ter outro tipo de experiências e deveria ser levado muito mais muito mais muito mais avante finalmente relativamente à sua observação final enfim não conheço bem a Academia de Macau penso que os cursos de comunicação ou de jornalismo serão serão recentes ou serão ou será escasso em todo o caso enfim há que dar também enfim há que dar também o seu tempo eu sei que está também para ser apresentado em breve um livro também de um investigador aqui de uma universidade de Macau da Universidade de São José e que também aborda portanto enfim questões ligadas ao exercício do jornalismo contemporâneo mesmo nós em Portugal quer dizer foi sobretudo a partir dos anos 90 que começou a haver muita produção dos estudos médicos até os anos 90 e quando eu digo anos 90 sobretudo a partir da segunda metade dos anos 90 não é? porque até aí era praticamente ainda existente havia uma coisa ou outra mas era extraordinariamente raro o que havia mesmo vindo de fora portanto é sobretudo a partir das segunda metade dos anos 90 que começam enfim a surgir as primeiras investigações estudos e hoje já há uma produção já com alguma já com alguma com alguma com alguma com alguma qualidade e com alguma e com alguma quantidade e portanto são há que dar tempo portanto ou seja estas coisas têm que têm o seu próprio caminho têm a sua própria e depois a academia tem outra questão que é o tempo de reflexão o tempo de análise portanto não tem a velocidade que nós gostaríamos de ter e sobretudo não tem a velocidade do jornalismo quer dizer em que o jornalista tem essa permência essa exigência do tempo a academia é mais prudente é mais lenta nesse aspecto portanto há que esperar que surgam oportunidades e que enfim investigadores aqui em Macau e estudantes possam interessar-se também por esta por este domínio quero cumprimentar primeiro que tudo os organizadores para esta iniciativa é uma matéria de facto muito interessante atual e a situação em relação à imprensa portuguesa de Macau eu pessoalmente penso que ela não pode deixar de ser vista sempre com os seus antecedentes isto é o período que a partir que se viveu em Macau a partir de 25 de Abril a partir da extinção da comissão de censura que existia e portanto são para mim dois períodos claramente distintos de 25 de Abril de 74 até 99 e depois 99 para a frente são situações realmente diferentes mas eu não queria entrar neste aspecto que dá para muita coisa teria muitas questões a pôr em relação a isto mas só queria dizer agora é o seguinte eu penso que em relação ao jornalismo e à praca de jornalismo em jornais primeiro que tudo é para mim fundamental que seja muito claro e exista e publicado o estatuto editorial porque isso condiciona completamente o jornal perante si próprio e perante os seus leitores por um lado por outro lado é fundamental penso que não existe tanto quanto sei é fundamental um código deontológico é fundamental um estatuto de jornalista isto são tudo coisas que existem em Portugal que são e há ainda depois na prática uma coisa fundamental também às vezes não há quórum suficiente que são os conselhos de redação que é exatamente para ser digamos o contrapoder dentro das redações para que quando ou os diretores ou os proprietários tentem digamos abusar haver um contrapoder não é? um contravapor por outro lado eu estou perfeitamente de acordo de que primeiro a propriedade do jornal tem que ser claríssima como água isto é quem é e se por acaso é uma empresa quem são os proprietários e quem tem as posições qualificadas nessa empresa sem isto não há não há não há não há transparência a partir daí também eu digo o seguinte não é o caso em Macau mas eu estava a lembrar uma vez mais em relação ao período lá para trás democrático mas lá para trás de facto em Macau não há partidos mas sempre houve depois do 25 de Abril associações associações de defesa de interesses políticos que se expressavam nomeadamente nos jornais vou citar por exemplo para não ir longe a tribuna de Macau representava de facto a influência do centro democrático de Macau ligado ao Partido Socialista o jornal de Macau estava ligado dependia da Adime que defendia de facto os interesses opostos ao Partido Socialista no contexto político de Macau claro que isso era personalizado tinha pessoas à frente tinha figuras eventualmente tinha proprietários não sei se o doutor Carlos da Assunção era o proprietário único do jornal de Macau ou se era bom tu saberás melhor Rogério porque eu confesso que já não estou muito preocupado com esses aspectos também não sei se o doutor Neto Valente era o dono único do jornal da tribuna de Macau etc 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 portanto isto para dizer porque é que eu quero dizer com isto há jornais e há jornais há jornalistas e há jornalistas quero dizer que um jornal por exemplo todos perceberão um jornal chamado Avante não é exatamente a mesma coisa que o jornal de ar notícias os jornalistas que trabalham no Avante não fazem exatamente o trabalho jornalístico que faz um jornalista do diar notícias porquê porque de facto quem trabalha jornalista que trabalha não Avante tem efetivamente que seguir a linha editorial do jornal a linha do partido e portanto o mais que ele pode fazer de bom e é isso que está obrigado isso sim é seguir as boas práticas da profissão agora ideologicamente de facto quem aceita aquele estatuto editorial sabe as suas limitações portanto ninguém é independente neste tipo de situações há os jornais generalistas que esses sim têm até muito mais obrigações que os jornais digamos partidários vou chamar-lhes não é porque esses têm para além de o dever de informar têm que informar com toda a independência que o outro jornal partidário não tem naturalmente e portanto traduzido isto para Macau neste momento não há que eu saiba já passou o tempo em que houve eu vou chamar a moda houve a moda de haver advogados donos de jornais hoje em dia penso que Frederico Rato não está já ligado ao ponto final que eu saiba não sei se está ou se não está eu estou a falar claro que é para não haver dúvida sobre o que é que eu estou a falar não tenho nada contra nem a favor é um facto é um facto que o jornal ponto final esteve ligado assim no início a tribuna de Macau estava ligada ao Neto Valente o jornal estava ao Carlos da Solução já não me lembro mais nenhum ok pronto só para dizer que de facto mas isso não era não era segredo e isso ainda bem não é portanto não era segredo quem é que estava ligado a quem e portanto não havia leitores em Macau que desconhecessem a que é que os jornais estavam ligados portanto não digo mais lanço estas achas muito obrigado ok Mário obrigado sendo um bocado telegráfica eu estou de acordo com a importância que o Estatuto Editorial tem e que ele deveria ser mais vezes publicado quase todos os jornais sim de acordo mas de um mas de um publicado mais vezes para que para que as pessoas não enfim se estivessem também mais recordadas relativamente a isso falaste em duas coisas que me parecem que parecem interessantes por um lado o Conselho de Redação isto é o papel dos Conselhos de Redação hoje é evidente que de acordo com a lei qualquer órgão de comunicação com mais de cinco jornalistas pode portanto a lei não obriga mas faculta portanto com mais de cinco jornalistas pode haver Conselho de Redação eu conheço muitos jornais com jornais e não só mas jornais com mais de cinco jornalistas e que não têm Conselho de Redação mas nem querem ouvir falar nisso estranhamente estranhamente ou seja há aqui qualquer coisa de misterioso ao nível da própria consciência profissional há aqui qualquer coisa de misterioso do ponto de vista da consciência profissional porque não se trata não se trata de nada mais do que alguém que de uma instância digamos assim que tem por finalidade pensar refletir sobre a prática profissional dos seus jornalistas ou seja sobre a prática profissional da redação e justamente perceber também se as direções seja a direção do jornal seja do jornal do órgão de comunicação seja as editorias estão a exacerbar das suas funções quais são os rumos quais são os caminhos e o Conselho de Redação é algo que é muito importante mas se nós formos aos principais órgãos de comunicação eu tenho feito este exercício e perguntar há quanto tempo é que um Conselho de Redação não reúne mesmo aqueles que têm boa memória e não se lembram o que é grave o que é grave do ponto de vista da consciência profissional portanto esse aspecto que aqui trouxeste e que é bom que nós nunca nos esqueçamos dele a questão do exemplo que estavas a dar do Avante não é preciso irmos tão longe podemos falar da Rádio Renascença e eu pergunto se será possível fazermos uma peça enfim eu diria equilibrada sobre casamentos entre pessoas do mesmo sexo se é possível fazermos uma reportagem sobre a interrupção voluntária da gravidez ou em que termos é que isso é possível fazer portanto é evidente que o que tem que estar claro é o estatuto editorial isto é eu aceito que que um órgão de comunicação tenha uma determinada linha de pensamento essa linha de pensamento tem que estar clara tem que estar tem que ser explicitada e tem que ser óbvia aos olhos e aos ouvidos dos cidadãos porque não podemos exigir a um órgão de comunicação aquilo que não está na sua gente que não está na sua origem mas que não está na sua razão de ser e de existir portanto é esse aspecto que é fundamental e naturalmente quando falamos de jornalismo estamos a falar enfim um jornalismo enfim grosso modo e só estamos a falar da realidade ou tendo presente a realidade portuguesa porque se formos para outras realidades as coisas podem ser ainda mais complicadas não é? Basta dizer só por exemplo no caso sei lá do Brasil em que pode-se ser jornalista e assessor ao mesmo tempo isto é eu posso ser jornalista na parte da manhã e depois na parte da tarde vamos fazer uns press releases ali para a Câmara Municipal ou para uma outra empresa qualquer ou em Espanha é mesmo portanto não há incompatibilidade em Portugal como nós sabemos isto são atividades que são incompatíveis portanto há conflito de interesses não são possíveis à luz do nosso ordenamento nem de outro lógico nem do Instituto de Jornalismo mas agora é a relação é verdade trabalhar num jornal também é possível um jornalista trabalhar num jornal generalista de manhã depois à almoça depois à tarde vai fazer mais umas noticiazinhas e ao fim da tarde vai para a reunião do partido decidir o que é que há de fazer em função do partido portanto eu pessoalmente que sempre defendi desde que desde 25 de Abril que a filiação partidária com o jornalista é incompatível e portanto sempre mantive independência partidária embora não exija aos outros mas é uma posição pessoal que continua a manter e continua a haver todas as razões para que enquanto para praticar a profissão existir esta situação pela razão que já apontei muito obrigado eu queria só referir aqui dois dois aspectos em relação a isto que a intervenção do Mário que o Mário acabou de referir aliás o Dr. Dom Figueira já 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 disse qual é que era a sua posição eu estou plenamente de acordo relativamente às preocupações que foram manifestadas em relação aos conselhos de redação também aquilo que o professor disse evidentemente nos conselhos de redação serão muito úteis se reunirem porque se não reunirem se estiverem só no papel não servem não servem para nada mas em relação à questão do AVAT o professor João Figueira também já referiu a Rádio Renascença aliás o livro refere no capítulo que é o quinto naquela conversa com os diretores dos jornais com os editores a posição do Clarim que aliás é muito é muito clara e o encarnação também diz evidentemente quer dizer quem vai trabalhar para aquele jornal assume determinadas determinadas condicionantes mas em relação a isso em relação ao Clarim e mesmo em relação ao Avante eu gostava só também de recordar de recordar aqui uma frase de um senhor que foi o Bispo do Porto de um António Ferreira Gomes que um dia disse que para fazer um que para fazer um bom jornal não era necessário ser católico e portanto isso é verdade em relação ao Avante como é verdade em relação ao Clarim portanto desde que as coisas estejam claras desde que o estatuto editorial esteja claro desde que saiba perfeitamente com que linhas é que é que aquele jornal se faz portanto isso aí não parece que seja que seja problema eu gostava de deixar aqui porque eu não sei qual é a posição não tivemos oportunidade de conversar sobre isto aqui uma pequena provocação mais uma ao professor João Figueira que tem ainda a ver com a questão da subsidiação nós temos estado a falar da subsidiação em Macau mas em Macau há imprensa portuguesa chinesa e em língua inglesa na qual também estão jornalistas profissionais portugueses as condições para a subsidiação estão são perfeitamente claras e estão definidas por lei eu aquilo gostava de saber da opinião do professor João Figueira relativamente ao aspecto da língua se a imprensa feita noutra língua por exemplo em língua inglesa e quem dizia em língua inglesa amanhã também podemos ver um jornal em francês ou noutra língua qualquer se também não devem ser objeto de subsidiação eu pergunto isto porque nós sabemos qual é o peso da imprensa em língua inglesa em Macau e o posicionamento do próprio RIM na Ásia a questão do desenvolvimento da diversificação tudo isso tem a ver com a língua inclusivamente na Assembleia Legislativa já houve quem sugerisse que o inglês passasse a ter um estatuto diferente e portanto o que eu pergunto é se do seu ponto de vista se a imprensa em língua inglesa ou que se faça em qualquer outra língua que não seja o português e o chinês também não deve ser objeto de subsidiação e o outro aspecto tem a ver com o tempo necessário para uma publicação poder beneficiar desse apoio que neste momento são 5 anos eu não sei se quando isso quando esse diploma foi preparado quando isso foi feito se não foi a pensar nos jornais que já existiam mas de qualquer uma das maneiras eu penso que um tempo de publicação de 5 anos parece-me excessivo em especial se uma publicação uma publicação ao fim de 6 meses ou ao fim de um ano pode estar perfeitamente sedimentada consolidada com leitores até pode ser um dos jornais mais lidos e com mais interesse na região isso também não devia ser objeto de subsidiação pelo menos se estas regras que atualmente existem não deviam ser mexidas bem posso ser um pouco abusivo enfim estar agora quase me foi sem se aralhei mas eu diria como académico como académico claro eu diria o seguinte atendendo à realidade que estamos a falar que estamos a falar de Macau a realidade de Macau sinceramente portanto território enfim próspero rico enfim não vejo o problema em que se apoiasse qualquer tipo de jornal sinceramente enfim em tese eu sei que a legislação em vigor prevê apoios para as duas línguas oficiais portanto português e o chinês e faz sentido que assim seja que se privilegie portanto que se privilegie as duas línguas oficiais agora na mim em tese não me chocaria que amanhã houvesse uma maior abertura isto é havendo possibilidade havendo disponibilidade para isso enfim o despacho é anterior ao aparecimento dos jornais em língua inglesa ok pronto mas em tese não me não me desde que isto não pusesse em causa portanto as publicações que já existem em português e em chinês e portanto e foi essa a razão de ser dos apoios não tinha não tinha não tinha qualquer tipo de de objeção tendo em conta a realidade em que estamos como é evidente e é sobre isso que falo portanto sendo isto no fundo um território de fato extremamente rico enfim no número de comunidades que aqui existem depois relativamente à questão do período cinco anos é muito se é pouco eu não faço ideia não sei se é muito se é pouco provavelmente o legislador pensou que cinco anos era o período que um órgão de comunicação leva a estabilizar isto é isto é no sentido de que também exige que quem queira se queira lançar neste empreitado neste empreendimento também meça bem os riscos isto é também no fundo tenha uma capacidade de enfim de ir conquistando eleitores de se afirmar no mercado e depois digamos que passado esse período de prova então ok já é merecedor do tal apoio agora se para isso cinco anos é melhor que três anos que dois anos e meio eu acho que é sempre é muito é sempre muito 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 aleatório quer dizer não sei quais foram quais foram os pressupostos que levaram esse período de cinco anos parece-me a partida de facto demasiado porque se estamos a apoiar sobretudo no caso português enfim em que tem tem naturais dificuldades à partida por veridíssimas razões e se a ideia é apoiar então se é apoiar vamos vamos melhorar a forma do apoio e já não e já não a manutenção porque uma coisa é apoiar o aparecimento outra coisa é apoiar a manutenção portanto há aqui se calhar uma explicitação ou um aclaramento se calhar deste conceito quer dizer que é o apoio o apoio à iniciativa o apoio ao aparecimento e depois o apoio à sua manutenção por outro lado também porque é que não se podem estudar outros tipos de apoios porque é que não se pode estudar por exemplo um apoio para a modernização tecnológica isto é existe ok ainda bem porque ainda bem portanto significa que não estou a dizer nada que seja que seja despropositado porque aquilo que me parece a mim eu que portanto que estou longe de Macau a imensa diáspora de Macaiense provavelmente já exigiriam uma que os jornais tivessem uma plataforma de multimédia muito mais muito mais desenvolvida isto é que os jornais olhassem para as suas ideias eletrónicas de uma forma muito mais mas de uma forma muito diferente daquela que usam hoje eu não sei se existem depois para esse tipo de apostas mas provavelmente faria sentido uma coisa desse sede e aí os jornais tornassem-se se calhar muito mais muito mais atrativos também chegariam muito mais longe poderiam também ir buscar outro tipo de financiamento porque a publicidade ganharia aí um alcance e uma puxança também maiores e esse é um dos aspectos que se nós quisermos pensar um pouco no day after acho que é um dos aspectos que os jornais enfim assim tem de estar aqui a pôr em causa naturalmente o esforço que é feito em cada um dos jornais em cada um dos diretores e dos jornalistas mas é um dos aspectos que deveria começar a ser pensado com com um pouco de ambição e com mais atenção que é de fato as eleições eletrónicas convinha que não houvesse muito mais intervenções porque já a hora é atrasada eu acho que havia aqui uma questão eu peço porque na altura saí só um segundo tem a ver com o estatuto do jornalista o código de homotológico e essas questões eu não sei se o meu amigo Federico Rato escreve-se sobre esse aspecto no livro eu já li uma parte de iniciativa do livro mas não li o livro todo mas só para esclarecer há uma dificuldade enorme em Macau de entendimento entre a imprensa portuguesa e a imprensa chinesa como sabe a lei da imprensa que ainda está em vigor houve uma tentativa de revisão mas que ainda não foi concretizada é uma excelente lei mas deixou por lamentar essas questões e essas questões não foram lamentadas durante a administração portuguesa na altura tentou-se não se conseguiu porque não havia apoio da imprensa chinesa e essa situação mantém-se por acaso estão aqui dirigentes da associação estão aqui dois vice-presidentes e outros membros da associação mas os colegas aqui conhecem essa realidade e neste momento a fase em que nos encontramos é a seguinte portanto o GCS tentou fazer a revisão dessa lei já disse que não quer passar carteiras já disse que vai deixar que ir deixou de passar carteiras ou um cartão que não couve carteira já disse que vai deixar que ir da lei mas ela acabou por não avançar na Assembleia Legislativa e o que nós ao nível da Associação de Imprensa de Língua Portuguesa e Inglês estamos a fazer está quase em fase final o Federico Rata ajudou muito nisso e camaradas já tivemos aqui numa reunião é criar um estatuto e um código de ontológico que à partida terá o apoio neste momento a todos os diretores e todos os responsáveis pelos órgãos de comunicação social língua portuguesa e inglesa para ser adotado mas não será vinculativo e não há e não impede que amanhã um jornal da nossa língua ou em língua inglesa possa ser criado e dizer eu não tenho nada a ver com isso só para terminar Macau já não está sob a administração portuguesa como é lógico e acontece isto os jovens jornalistas o livro ilustra muito bem aquilo a que eu costumo chamar a geração da RAEM veio trabalhar para cá estão todos sem carteira profissional porque há há alguns anos em esta parte a carteira profissional deixou de passar carteira porque é considerado o Macau é estrangeiro portanto a comissão só passa carteiras ou jornalistas que estão em Macau e que já tinham carteira há mais de 10 anos portanto todos que tinham carteira há mais de 10 anos conseguem renovar a carteira a própria associação já levantou a questão e não conseguimos resolver esta questão porque nem conseguimos criar nem a da Federação Internacional dos Jornalistas porque a FIS entende que o pedido tem que ser feito por um sindicato e associações em Macau não têm não só sindicato era só para dar este esclarecimento muitas das pessoas que estão aqui conhecem esta questão mas é uma questão de difícil resolução provavelmente o código a carteira o estatuto jornalista se ele vai existir nestes termos e quanto à restação das carteiras profissionais provavelmente não sei se vamos ter alguma capacidade de resolver a questão é uma boa ideia provavelmente mas o problema é que provavelmente não conseguimos a posição da comissão da carteira profissional é não passamos carteiras a nenhum jornalista português em Madrid eu julgo que dado o adiantado a hora íamos dado por encerrado os trabalhos muito obrigado a todos por estarem presentes e juntamos aí e aí Amém. 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 Amém.